O próximo sorteio da Mega Sena, realizado dia 31 de dezembro, vai pagar o maior prêmio da história. Como não houve ganhador no último sorteio, de sábado, a estimativa de prêmio da Mega da Virada subiu para 230 milhões. Em Pirapora, o prêmio milionário já está fazendo muita gente sonhar. Pelo menos um sortudo vai começar 2013 com o gostinho de ser milionário. Para isso, ele precisará ter acertado no dia 31 de dezembro de 2012 as seis dezenas sorteadas pela Mega da Virada. O prêmio pode chegar a 230 milhões, o maior já pago por uma loteria brasileira. E aqui a gente vê que para fazer aquela fezinha não tem idade. Pessoas de todas as idades apostando na sorte nas lotéricas de Pirapora. Movimento que vem crescendo bastante neste encerramento de semana. E você, com 230 milhões na conta, o que faria? Eu compraria uma casinha para mim não muito chique, com os móveis dentro e o resto eu dava tudo para os pobres. Porque senão o povo ia me matar por causa do dinheiro. É tantos problemas que a gente tentava resolver que fica até difícil da gente enumerar um. Mas seria aplicar esse dinheiro e aproveitar os frutos da Mega Sena e fazer também o lado social que isso aí dava para a gente fazer muito bem. É muito dinheiro, né? Dá para fazer muita coisa. O meu sonho é dar uma grande oferta na igreja para Deus. Dar uma grande oferta mesmo. A gente também tem sonhos. Com certeza a gente compraria uma casa, carro. E assim, o mais a gente guardaria para ver realmente o que iria fazer. Porque realmente é muito dinheiro. Não dá para pensar, para analisar realmente o que a gente pode fazer com tanta coisa assim, né? Tanto dinheiro na mão. Essa bolada toda para um só? Não. Muitos brasileiros querem mesmo é que o prêmio seja dividido. Bem dividido para muitos apostadores. É, essa é a minha expectativa. Mesmo se uma pessoa ganhar sozinha, eu acho que é muito dinheiro para uma pessoa só. Então eu gostaria que no mínimo de 100 a 1.000 pessoas, nesse intervalo, fossem os ganhadores desse grande prêmio. Troco legal, né? Dá para fazer alguma coisinha, né? Primeiramente pagar minhas contas, depois ajudar minhas famílias e alguns colegas que merecerem. Eu ia empatar imóvel, porque guardar dinheiro hoje não adianta, né? Imóvel, comprar uns terrenos, fazer algumas coisas para alugar, só progredir. Aquele ditado, quem investe em terra não erra. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL